Depois dessa reunião maravilhosa, depois de terem ouvido suas propostas, depois de terem ouvido as propostas da continuidade do trabalho do nosso deputado federal Rubem Júlio, e agora a gente caminha pelas principais ruas aqui de Alguia Jalva. Desde o fim do deputado, desde o fim do ano, em dois, três, quatro, cinco, Rubem Júlio, o nosso federal, o federal de todos nós, é quem é 565. Vá para o vale-sarual, doutora Cleide, contigo, dois, três, quatro, cinco, leva o vale-sarual, doutora Cleide, contigo. Eu já voltava nele, agora eu volto noutela. Eu já voltava nele, agora eu volto noutela.